Quem? Não, não, ele só tá com a câmera... Ele só tá com a câmera... Ih, caiu! Agora caiu. Ah, meu Deus. Prove, será que ele desliga da aula? Se desliga da aula? É, pois é, eu tô querendo descobrir isso, que é ele que sai. Eu acho que não, hein? Eu acho que é... Onde pôr o papo gravar mesmo, hein? É, será? Sabe o que ele pode fazer? Eu acho que ele tá desligando a câmera pra sair da aula. Será que é pra isso? Não, não. Ele já voltou, cadê ele? Ô, Vicente, tu caiu de novo, Vicente? É, tu caiu de novo, Vicente. Ó, Vicente. Ele não entrou ainda, agora que ele tá entrando. Que coisa, né? Agora. Ô, Vicente quer, que eu tiro o chiclete agora, né? Na aula não pode comer chiclete, ainda mais fazer balãozinho. Com esse óculos escuro aí, tá pensando o quê? Tá bom? Vamos fazer a chamada, então? Boa tarde, criançada. Como vai? A nossa amizade nunca sai. O Vicente, de novo, Vicente, que coisa, hein? Não é tu que sai? Tem certeza que não é tu que sai? Não. Né? Então, que coisa, né? Então, vamos lá. Chamadinha? A gente vai dizer o quê na vez de presente? Do quê? Vai dizer o quê na vez de presente? Ah, vamos fazer o seguinte hoje, ó. Vocês vão dizer qual é a história que vocês mais gostaram até agora, tá? Dessas que a prof contou desde o início, tá bom? Vão pensando aí enquanto eu vou chamar. Qual é a história que gostaram mais? Lembra que da Clara Luz tinha várias histórias, né? E dessa coleção já foram duas, né? Então, vamos pensar aí. E antes a prof tinha contado outras também, né? Que não era de fada. Ô, prof, a do Lápis da Fada só teve dois episódios. Isso, mas era uma história, né? Pode ser também. Vamos lá, então. Arthur? Chuva colorida. Ah, gostou da chuva colorida. Legal, Arthur. Muito bem. Enzo Machado, Enzo Rodrigo e Giovana não estão. Oi, gente, tudo bem? Igor? Oi. O Igor não veio? Igor não veio ainda. Tá. Então, Isabela? Vamos ver qual história que a Isabela gostou. Consegui, mas eu não sei. Não. Ele vai fazer depois da aula, Laura? O quê? Qual história? Eu não sei. Não sabe? Então diz presente. Presente. Tá. Kawai? Vermelhinha. Vermelhinha. Hã? Vermelhinha. Ah, vermelhinha. Tá. Laís? Reunião do Palácio. Olha, reunião do Palácio. Foi legal mesmo aquela reunião. Laura Mewer? Laura Mewer saiu? É, não tô vendo ela, não. Tá, depois eu chamo ela. Laura Machado? Lápis da Fada. Ah, Lápis da Fada. Luísa? Reunião, é, reunião do, como se fala? Reunião das, das Rainhas das Fadas. Ah, reunião com a Rainha das Fadas. Tá, Maitê? Chuva colorida. Ah, também gostou da chuva colorida. Maria Luísa? Da chuva colorida também. Maia não veio. Miguel Rocha? Aula de Horizontologia. Ah, muito bem. A professora de Horizontologia. Legal. Miguel Taline? Miguel Taline não veio, né? A Raíssa? A Fada não fala de generosidade. Ah, essa dessa nova coleção. Tomás? Chuva colorida. Olha, a chuva colorida tá tendo bastante... A Laura Meuer entrou. Oi? A Laura Meuer entrou. Ah, é. Oi, Laura Meuer. Pensa aí numa das histórias que a prof contou aí, qual que tu gostou mais. Pensa aí que eu já te chamo de novo. Vicente Japur? Oi, Miguel. Oi, prof. Tudo bom? Pensa aí numa das histórias que a prof contou aí das fadas, ou mesmo sem ser das fadas, qual que tu mais gostou. Porque hoje, pra dizer presente, tem que dizer uma das histórias, tá? Tá. A gente tá gostando. Vicente Japur? A chuva colorida. Chuva colorida também? Tá. Vicente, o que é? A do Rafael. Como é que era o nome? Esqueci. Eu também esqueci. Eu sei, prof. É o Lápis da Fada. Ah, é o Lápis da Fada. Isso mesmo. O Lápis da Fada. Miguel Taline? A Fada que tinha ideias. Hum, a Fada que tinha ideias. Tá, o início. E a Laura meu é? Clara Luiz. Clara, Clara Luiz. Muito bem. Então, nós tínhamos uma tarefinha pra corrigir, né? Da cruzadinha, né? Sim. Cruzadinha das frutas. Então, eu vou chamar alguém que vai me falar as letras de alguma fruta, tá? Achem aí, primeira cruzadinha. O Próximo já tava aqui na minha mesa. Ah, que bom. Que bom, Miguel. Oi? Eu fiz a cruzadinha, mas eu não sei onde tá a folha. Tá. Ô, Tomás, eu sei que tu fez. Inclusive, tua mãe já me mandou e tu não pintou, né? Tinha que ter pintado. É. Tem que pintar. Muito bem. Vamos começar, então. Eu vou chamar alguém que vai me dizer as letras de alguma das frutas, tá? Vou chamar a Raíssa. Diga pra mim as letras da banana. B-A-N-A-N-A. Muito bem. Todo mundo acertou? B-A-N-A-N-A. Acertaram? A gente tá corrigindo o quê, profe? Oi? Então, vocês estão fazendo o quê que eu dei na tarifinha? A gente tá corrigindo a tarefa. Qual é a tarefa? Da cruzadinha. Das frutas. Cruzadinha? Das frutas. Muito bem. Vamos lá. Vou chamar, então, a Isabela. Isabela vai dizer pra profe as letrinhas. Só um pouquinho, Raíssa. Desliga aí. As letrinhas da palavra uva. Tá. Tá? Fala aí. Ah, esqueci. Acabei de esquecer. Uva? Olha aí, que eu tô cruzadinha. A gente tá corrigindo? Aham. Achou que é uva? Sim, então. Olha aí. Fala aí, amor. Diz as letrinhas. Aqui, ó, filha. Ó, amor. Fez aqui, ó. Que letra é essa? Calma, peraí. É só falar ela aqui, amor. Não apaga aí. Não é pra apagar, Isabela. É só pra falar as letrinhas, vai. Vem aqui. Essa aqui. Qual é? Vem aqui. Então, fala. U. Isso. V. E a outra? U. Isso. Muito bem. Todo mundo acertou? U. V. A. Acorda. Posso falar? Luísa vai falar da palavra mamão. Mamão? A1, tá. M-A. M-A. M. A. Posso sentir o ovo. Muito bem. M-A. M-A com acentinho e o O. Muito bem. Pode ser. Kawaii, pode falar. Laranja, né? L-A. 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 R-A-N-J-A. Laranja. Muito bem. L-A-R-A-N-J-A. Laranja. Tem mais outra? Tem. Tem. Banan. 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 Banan já foi. M-A. Mamão. Mamão. M-A. Banan. Marca. 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 Barca. Marca. Arthur, fala melancia. L-A. Já foi. L-A. M M-E L-A N-C-I-A Muito bem. Luísa, mostra a cruzadinha aí pra prof. Quero ver uma coisa. Deixa eu ver qual que falta. Não, deixa eu ver as frutas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Maçã. Maçã. Melancia já foi. Maçã, então. Maçã, fala o Laís. Eu não, eu não. Laís? Mamão, prof. Falta também. Mamão já foi, a Luísa que falou. Maçã? É. M, A, C, cedilha, A. Muito bem. Tem um acentinho em cima do A, né? Pra ele ficar ã. Né? Deu? Robinho. Isso, se chama Tio. Isso mesmo. Maite? É, a Maite não tá com a folha aqui. Tá bom, Maite. Depois tu olha, então, vê se tu acertou tudo, tá? Então tá bom. Eram essas, né? Foram todas. Então, ó, agora... Oi? A prof agora vai colocar a história de hoje, tá? A folha, quem tem a folha da história de hoje, que eu tô sem a folha. Quem tem a folha aí pra mostrar? O Kawaii. Mostra aí o Kawaii. O Vicente Ketker. Não, não é essa da sua filha. O Vicente Ketker. Dá aula de hoje. É o Vicente Ketker e tem. Então mostra o Vicente Ketker. Não é essa aí, Kawaii. Dá aula de hoje. Isso. Dá aula de hoje, tá? Folha da aula de hoje. Folha da aula de hoje. Hoje é dia 4. Já tô com a folha. De novembro. Isso mesmo. Vou colocar a história, então. Qual foi? Qual foi? Qual foi a folha? Ah, que eu acho. Folha do dia 4. Olha lá. Olha. Dá uma coisa. Hoje a gente vai fazer aquele sorteio lá. Qual vai ser, tipo, da torta de maçã, entendeu? É hoje que a gente vai fazer isso? Não. A gente vai fazer lá no dia da aula de ciências, tá? Ô, prof. Eu... Porque tem gente que não mandou ainda, tá? Eu acho que minha mãe já mandou porque eu já escrevi. Tá. Tá bom. Olha lá. Quem tá lá? Conjunto com o Miguel Rocha. Olha a maninha dele. Que bonitinha. Cadê ele? Ó, então vamos lá. O professor vai colocar a história. E o Miguel Rocha vai me ajudar. É bom desligar as câmeras, né? Trouxe essa folha. Deixa eu ver. Mostra. Quem é que tá mostrando? Maitê? Não tô te vendo, Maitê. Maria Luísa. Maria Luísa. Cadê você? Deixa eu ver, Maria. Não dá de ver, Maria. Ah, deixa eu ver. Isso. Tá escrito lá em cima dia 4. Olha lá ver se tá escrito dia 4. Isso. Essa aí. Essa aí, Maria. Tá bom? Tá. Então, ó, gente. Vamos lá. O prof vai colocar a história. Prestem atenção bem na história, porque depois eu vou fazer umas perguntas, tá bom? Tem que saber o nome das fadinhas que vão aparecer, do lugar de onde que elas vão, que vai falar na história. Então, presta bem atenção, tá? Miguel Rocha, presta atenção aí pra tu me ajudar. A história é as fadas nos falam de humildade. Humildade ou generosidade? Mas a gente não tem uma cara falando de humildade, né? É, a gente vai ver agora. Tá? A gente vai comentar um capítulo novo, porque a gente já tá com três capítulos. É, outra história, Raíssa. Ô, Miguel Rocha, tudo bem? Tá vendo? Sim. Tá, então desliguem os microfones aí, Raíssa, também, pra gente ver a história. Tem alguém que não tá vendo? Não? Todo mundo tá vendo, então? Então, vamos lá. Bem legal essa história. Boa história. Oi? Então tá, desliga o microfone que eu vou colocar agora. Aí, você não tá vendo. Oi, gente. Mais uma história dessa coleção. Hoje é assadas e nos falam de humildade. E será que é isso, né? Humildade. Então, ó, tem esse livro aqui. Bom? Muito bem. Vamos começar, então. As faldas, elas são muito brincalhonas. Vocês sabem, né? Que elas gostam de brincar com um monte de coisas e com um monte de assuntos também. Nós estamos sabendo, né? Que faldas adoram brincar. São brincalhonas. E elas brincam também, gente, até com coisas sérias. Com coisas tristes. Pra deixar a vida melhor. Elas brincam até com coisas tristes. Um dia, num verão bem forte, aconteceu que veio um relâmpago lá do céu. Pode ser que seja o senhor relâmpago, né? Veio lá do céu bem forte e queimou toda a... As árvores da montanha. As árvores da montanha. É, gente, queimou tudo. Não ficou nem uma árvore pra contar a história. E a montanha, essas montanhas, eram cheias de árvores. E ficaram assim, ó, sem nada de árvores. Então, as fadinhas, todas se reuniram e conversaram o que que poderiam fazer. Pois é, vocês sabem que pra crescer árvores novamente, grandes e florestas, no Pantanal, aqui. Lembram que teve incêndio aqui há pouco tempo? Ainda tá tendo incêndio que tá queimando muitas árvores. Pois é, vai demorar muitos anos pra elas crescerem de novo. Mas as fadinhas, como são mágicas, né? E tem esse dom da magia, resolveram reflorestar a montanha com as suas mágicas do seu jeitinho. Então, elas lançaram um concurso. O concurso era o seguinte. Cada fada tem que trazer uma árvore de uma outra região pra plantar aqui nas montanhas e reflorestar pra montanha ficar novamente como era. Então, elas pensaram. Ah, vai ser um concurso. E o que que a gente vai ganhar? Ah, muito bem. O concurso tem um prêmio. E o prêmio é o seguinte. A fada que trouxer a melhor árvore, que se adaptar melhor aqui na montanha, vai poder colocar o seu nome na montanha. As fadas ficaram muito felizes, saltitantes e já imaginavam. Ah, então vai ser, se eu ganhar, vai ser a montanha da Hortência. Ah, se eu ganhar, vai ser a montanha da Dani. Ah, se eu ganhar, vai ser a montanha da Raquel. Ah, se eu ganhar, vai ser... Ah, não vou dizer se eu ganhar, o que que vai ser? Disse a Suzana. Muito bem. Então, mãos à obra. Então, gente, cada fada foi pegar uma árvore. E vieram fadas de todos os universais, sabe? Trouxeram árvores, palmeiras, ladazilhas. Bastante palmeiras, ladazilhas. Opa! Trouxeram arbustos lá no deserto. Os arbustos bem detalhes lá no deserto, bem exóticos. Trouxeram também lá na selva, muitas árvores com cipós, sabe? Aqueles cipós, que os macapos se penduram, que o Tarzan se pendurava também, lá no filme do Tarzan. Trouxeram árvores com cipós também. E foram trazendo árvores. E foram trazendo árvores, muitas árvores. A floresta, a montanha começou a ficar muito linda, cheia de árvores novamente. Todas elas, todas elas muito verdes. Aí, trouxeram também muitas árvores iguais, porque todas tiveram, parece que, a mesma ideia. Muitas tiveram a mesma ideia e trouxeram esses pinheiros aqui. Olha como está ficando a montanha, cheia de árvores novamente. Cada uma trouxe uma árvore diferente. A Hortência, que era a dona da macieira, foi até lá pegar a macieira. Foi lá e tentou pegar a macieira. Só que a macieira foi lá e tentou pegar, pegar. Vem, 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 macieira, vem. E a macieira não quis arredar o pé de lá. Estava muito bom lá, né? Não vou para aquela montanha que tem ar frio. Não vou, não, vou ficar aqui. Ficou lá. A Raquel trouxe uma outra árvore. Elas traziam, às vezes, árvores que elas nem conseguiam carregar. Mas elas tentavam. E a Suzana trouxe uma árvore pequena do tamanho dela. A Raquel, a Dani e a Hortência ficaram rindo dela. Para que essa árvore é tão pequena? Olha que árvore é essa. Nem muito verde ela é, Suzana. E que em mim aparece até um arbusto. E riam, gente. Riam dela, ficavam rindo dela. E a Suzana ficava ali, quietinha. Muito bem. Vieram fadas de todos os lugares. Para ver a montanha como está. E todas elas traziam cor, traziam árvores. E ficavam ali para ver como seria aquela montanha cheia de árvores. E a Suzana, sempre ali do lado da árvore dela, cuidando para que a árvore ficasse bonita. E o concurso estava valendo. Iam ver qual das fadas iria trazer a árvore melhor e iria ganhar o concurso e iria poder colocar o seu nome na montanha. Pois muito bem. Passaram-se os meses. E a Suzana, sempre cuidando da árvorezinha dela. E chegou, saiu do verão, e chegou o outono, a próxima estação. Chegou o outono, e com o outono, a árvore dela se enfrentou. Às vezes ficava vermelha, às vezes ficava laranja cor do fogo. E ficou uma árvore muito linda, apesar de ser pequena. As fadinhas todas ficaram encantadas com a árvore da Suzana. E a Suzana ficou muito feliz. E daí, saiu o resultado do concurso. Sabe quem ganhou? A Suzana ganhou com essa árvore linda, porque enquanto, apesar da árvore dela ser pequena, mudou de cor. E as outras árvores ficaram todas verdes, lindas também. Mas até ela ficou diferente. E aí, ela ganhou o concurso. E sabe qual o nome que ela deu para a montanha? Ela deu a Montanha dos Humildes. Olha só que legal, gente. Nem o nome dela, ela quis dar para a montanha. Viram que legal? Querem saber um pouquinho mais sobre humildade? Sempre nesses livros vem aqui a explicação do que é o tema, né? No caso esse, as fadas nos falam de humildade. Ó, humildade. A humildade ou a modéstia é a virtude de reconhecer as próprias virtudes de acordo com esse conhecimento. Quem é humilde sabe até onde pode chegar. E por isso, não se imporre as situações que superam sua resistência. No caso aqui, a Suzana sabia que ela podia pegar com uma árvore pequena. Então, ela pegou e não se importou com as críticas das outras, né? Ser humilde não significa ser covarde, que deixa pisar ou que cai facilmente na subserviência. Ao contrário, a humildade é característica de uma personalidade forte e inteligente. Quem é humilde é autêntico. A pessoa humilde evita ser o centro das intenções. Respeita os demais e compartilha as suas coisas. Tá lá, viu só? Agora, o que é falta de humildade, gente? É que você se irrita cada vez que recebe uma crítica, fica irritado, fica bravo. No trabalho, um grupo prefere ficar tudo sozinho, porque não confia na capacidade dos outros. Certo? Se entusiasma quando está rodeado de gente que lhe idolatra e que diz o quanto você é bom, o quanto você fez certo, isso não é ser humilde, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa história Assadas nos falam de humildade e sobre essas árvores maravilhosas e a montanha. Tá certo? Beijo pra vocês! E aí, gostaram? Muito legal! Gostei! Gostaram dessa historinha? Sim! Sim, peraí, peraí, peraí. Ok! Muito bom! Quero ver se vocês prestaram atenção e vão saber responder as perguntas. Quero ver... Será que vão saber? Hein? Então, vamos lá. Vamos ver a primeira pergunta. Lê pra mim aí, Miguel Rocha. Qual é a primeira pergunta? Do que as fadas nos falam nessa história? O que as fadas nos falam nessa história? Humildade! Isso! Então, vamos escrever aí, ó. Vamos escrever aí. Humildade! Humildade! Prontinho, terminei. A linha número 2? Hã? Comece a peraí, a linha número 2. Isso! Que a número 1 era... O que é a história? Vamos lá! Prontinho, posso ler ali na segunda? Pode! Quais os nomes das fadinhas nessa história? Eu sei! Quem sabe? Eu! Fala! Hortência, Dani, Raquel e Suzano. Olha! Sabe todas! Hortência... Vamos escrever, então. Essa aqui é o número 3, né? Hortência... 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 Ai, meu Deus, tá escorrendo. Desliga o microfone, Raíssa. Hortência... Escreva uma do ladinho da outra, tá? Dani... Ô, Broby, você devia ter falado antes. Agora eu escrevi embaixo. Podia ter falado antes. É, mas tem uma linha, Kawaii. Tem que escrever na linha. Tem uma linha. É a número 3, essa, né? Não, Broby, não é até o número 3. É até o número 7. Ah! Que número 7? Até o número 7 que tem de linhas. Não, mas essa é... Essa é a número 3. Pronto! Oi, Vicente. Eu tive que sair, sabe por quê? Hã? Porque tava tudo destravado. Não consegui ver ninguém. Ah, tá. Conseguiu ver a história, Vicente? Consegui. Tá, então a gente tá respondendo as perguntas agora, ó. Essa aqui é a número 2. A praça, Raíssa, vai escrever? Ó, essa aqui é a número 3. Tá, Vicente? Vai escrevendo aí. Número 4. Pode falar, Raíssa. Então tá. Leia. O que aconteceu com a montanha? E o que que aconteceu? Eu já sei também. Fala. Então tá. É que caiu um relâmpago em cima das montanhas, aí queimou tudo. Tá. Fala, Miguel Rocha. Você não escreveu todas as fadas. Ah, é verdade. É que eu tô esperando vocês terminarem de escrever. E aí acabei esquecendo. Pera aí. Eu escrevi, professora, pra eu dizer. É verdade, Miguel. Qual que tá faltando, Miguel? Raquel, né? Obrigada, Miguel, que você me avisou. A Raquel e a Suzana. Pronto. Agora deu. Agora sim podemos ir pra número 4. O prof vai esperar vocês escreverem tudo, tá? Eu já terminei. É, mas tem gente que não terminou ainda. Terminou. Profe, passa o meu banheiro. Pode. Ô, prof, depois do A vem o qual? Hã? Depois do A vem o qual? Aonde tu tá? Na terceira. Aqui? É a letra Q. É a letra Q. Não, tô falando na última. A. Suzana. Ah, tá. Ó, é o A. É o N e o A. Obrigada. Terminei. E ele também terminou. O Kawhi também terminou. Muito bem. Vamos lá. Laura Marçado também terminou. Hum, que bom. Primeiro terminou. Que bom. Eu ainda tô na... Eu agora tô indo pra terceira linha. Tô indo pra terceira linha. Muito bem. A terceira, eu já falei, mas como é que a gente vai escrever a terceira pro? Calma. A quarta, né? Não, é porque segunda, terceira, quarta. É, a número quatro. A prof só vai esperar, porque tem gente copiando ainda. Tá. Arthur tá copiando, Isabela. Vicente quer? Não. Vicente já copiou. O Kawhi tá copiando ainda. Luísa também. A Luísa já copiou. A Luísa já copiou. A Luísa já copiou a três também. Tá bom. Então só falta... Então só falta o... Arthur e a Isabela. Terminou, Isabela? Eu também tô copiando. Terminou, Isabela? Ah, tá. Copiou tudo? O prof, deixa... Deixa eu falar uma coisa. É assim... Eu vou no banheiro rapidinho. Tá bom, pode ir. Teu, Arthur. O prof, a Raíssa pode falar uma coisa? A Raíssa pode falar. Como a gente já tá no mês 4 de novembro, eu queria falar que dezembro já é o dia 2, eu sempre sei que o que eu fiz e faz já é o Natal, né? É, verdade. Dezembro já é o mês do Natal. Isso mesmo. Bom, gente, ó, quem tá esperando aí, ó, que já terminou faz tempo, tá esperando, já pode começar a fazer o desenho lá. Aí quando os amigos terminarem de copiar, a gente volta, escreve a número 4, mas vocês já vão fazendo o desenho aí, tá? Desenho da parte favorita da história? É, deixa eu ver uma coisa. Lê aí, Miguel Rocha, qual é? O que que tem que fazer no desenho? Ô, prof. Só um pouquinho, gente. Desenha uma montanha, as fadas e suas árvores. Ó, viu? Não é a parte que mais gostou. É desenhar a montanha, as fadas e as árvores, tá? Ô, prof, eu já desenhei esse desenho, só falta desenhar as árvores. Então, tá. A Raíssa pergunta, tem uma dúvida de uma coisinha. Fala, Raíssa. Ela pode fazer só 3 fadinhas? Eram 4, né? Eram 4 fadinhas. Tem que fazer as 4. Tá bom. Eu vou fazer 4 de moleza, molezinha. O problema tem que saber uma coisa. Quantas árvores a gente tem que fazer? Uma, 10? 10 não, né? 10 não precisa, mas uma também não dá, né? Tem que fazer algumas. Então, 5? 4? Pode ser. 5. Então, eu vou fazer 5. Tá bom. Eu vou fazer 4. 3, prof. Tá bom. Uma árvore pra cada um. Tem que ter uma árvore pra cada fada, pelo menos. Não, eu cheguei. Tá bom, Isabela. Tu já terminou, Isabela, de copiar? Não, só falta as 5, as 6 e as 7 e as 8. Meu Deus. Não, essa daqui. Aqui, tu já terminou? Sim? Aqui do quadro, isso aqui tudo, tu já copiou, Isabela? O prof. Sim, eu terminei até a 4. Tá. O que que é... Quem que tá falando, o prof? Vicente. Fala, Vicente. Eu já terminei de fazer o desenho. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos pra 4, então. A 4, o que que aconteceu? O que aconteceu mesmo? Ai, você falou. Caiu um relâmpago em cima das montanhas, ainda queimou tudo. Então tá. Então, ó. Opa. Um relâmpago. Vamos escrever, então. Um. Vamos escrever junto com a prof agora. Todo mundo, ó. Terminei. Terminei. Cara, não precisa ficar dizendo... Terminei. Não precisa dizer terminei. Terminei. Não precisa. Terminei. Ó, espacinho de um... Espacinho de um dedinho, depois do M, escreve. Relâmpago. R. Ai, caiu muito. R. Seria. Aí, só desliga o microfone. Veio um relâmpago. R. 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 É um tio, esse em cima do A? É um... Circunflexo. É um... Tipo um chapéuzinho. Ô, prof. Então é um chapéu. É o que tem no meu E. Isso. Do meu nome. Isso. Na quarta. Na quarta, depois do A, é qual? Relâmpago. M. Lá é G. M, depois lá no outro A, é o G. Para A. Ó. Vem um relâmpago. Ó, vamos lá. Deixa mais um espacinho. Para a A. É um... É um... Se confere que isso é um chapéu, é o quê? É um chapéuzinho, circunflexo. É legal esse chapéuzinho. É. É igual de vovô. Eu terminei. De você. Do Maite. Não, eu já terminei de escrever. Então tá. Vamos lá para a próxima palavrinha, ó. Um relâmpago queimou. Ó. Escrevam lá do ladinho. Eu vou escrever embaixo porque não cabe aqui no meu quadro. Queimou. Ah, espacinho. Então vai... Terminou. Terminou, Raíssa. Terminei, Pruz. Tá bom. Luísa terminou. Terminei, Pruz. Tomás terminou. Tá bom. Isabela terminou. Tá bom. Tá bom. Queimou? Vamos escrever assim, ó. Queimou tudo. Ponto. 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 Terminou. 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 Luísa terminou. Terminou. Pronto. Muito bem. Lê pra nós o que tem que fazer na 5, Miguel Talino. Na 5, tá? O que as fadas resolveram fazer. O que as fadas resolveram fazer. O que as fadas resolveram fazer? É fazer um concurso. Isso. Um concurso. Então, pode escrever aí, ó. Um concurso. Eu posso fazer um... Não. É só um concurso. É. Um concurso. Fazer um concurso é muito mais demorado. Pronto. Esqueceu de escrever concurso. É que eu tô esperando, que eu acho que o Arthur tá um pouquinho atrasado. Né, Arthur? É com N ou é com N? Um concurso. Com N. Com. Com. Opa. N. Peraí, peraí. Com. Cur. So. Termino. Concurso. Concurso. O Líder terminou. Tá. Tomás terminou. Tomás terminou. Muito bem. Tomás, lê pra nós o que é a 6. O Líder terminou. Tá bom. De onde as fadas trouxeram? 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 De onde as fadas trouxeram as árvores? Quem lembra? De outros estados, ao país, ao mundo. De onde as árvores? Do deserto? Deserto, o que mais? Deserto, o que mais? Não sabemos. Ninguém mais sabe? Califórnia. Cláudio. Da selva, do deserto. E? De onde mais? Califórnia? Não. Das? Das ilhas. Das ilhas. Isso mesmo. Então, vamos lá. Só deixa eu perguntar onde é que o Arthur tá copiando ainda. Onde é que tu tá copiando ainda, Arthur? Fala pra mim. O cinco. O cinco? Tá. Vamos esperar um pouquinho o Arthur terminar de copiar o cinco. Ele terminou. O pronto. A Isabela também? Não terminou ainda, Bela? Só vou deixar mais uma palavra. Tá bom. Pra mim. Então, vamos esperar. Vamos esperar eles terminarem pra gente escrever juntos, tá? Só que às seis eu não vou escrever por causa que eu tô vendo. Eu tô copiando do quadro. Ela tá copiando do quadro. Ela tá copiando do quadro. Ela tá na sete, ela não vai estar na oito. Mas eu já vou pra oito. Quando ela fala... Quando ela... Se ela tá escrevendo mais uma palavra, eu tô terminando já. Então, tá. Vamos lá. Deu, Igor? Pode falar coisa dela? Ah, agora não. Só um pouquinho. Ó. Então, vamos lá. Número seis. Trouxeram as árvores. Nas ilhas. Ilias prontinho. É pra colocar mais vírgula? É. Ilias. Da selva. O profe! Eu não tô vendo desde o ar e... O profe... Eu não consegui fazer... O que tal tem o ar? É muito quadro... O que é? O profe! Eu não consegui fazer as cinco. Nem as seis. Porque... Tava falando com a minha mãe. Eu não tô te vendo. Daí eu não te escutei. Hum, dá isso. Então, vamos lá. Vamos fazendo, ó. Depois fica um pouquinho com a profe. Aí tu copia as que faltam, tá? Tá. Tá bom? Ó. Das ilhas. Da selva. E do deserto. Não tá vendo, Kawai? Abaixei o quadro pra eu ver. Aonde tá o dei o ar aí no seu quadro? Que eu não tô vendo. Que dei o ar? Ah, não precisa. Não precisa. Tá pronto. Agora eu tô conseguindo acompanhar. Aqui, ó. Kawai. Kawai. Ó. Ilhas. Selva. Deserto. Não tem veia. Ó, profe. Eu não consigo ver de baixo. Obrigada. Deu? Deu, Isabel? Ó, profe. Tá bom. Oi. Começa com um E. Ó, Vicente. Tira os óculos escuros que tu enxerga melhor. Tira. Deu. Viu? Tu enxerga melhor? Eu enxergo a mesma coisa. Não. Só que na última que você fez, começa com um E? Deserto. Começa com um D, ó. Deu? É que não dá pra ver. Você só tá mostrando o S. Não é? Assim dá pra ver? Aham. Agora deu. Obrigada. Vai cair, Isabela, da cadeira. Vai cair. Tenta direitinho. A raiz já terminou. Gente, o que a gente terminou? O Miguel terminou. O Miguel terminou. Kawai terminou. O Isabela terminou? O Miguel terminou. Ah, então tá. Arthur. Conseguiu, Arthur? Então vamos. Eu posso falar uma coisinha aqui? Pode. No final da aula. Tá bom. Eu não quero... Ô, Prove, já acabou a aula? Eu sei. Vamos só terminar essa atividade, tá? Deixa eu ver quem que vai ler agora. Laura. Laura... Laura... Laura Meuer. Dá pra tu ler a questão número 7? O que que tem que fazer na 7? Sim. Então, por favor. Como ficou o nome da montanha? E aí? Quem é que sabe? Como é que ficou o nome da montanha? A montanha dos humildes, alguma coisa assim? Isso, isso mesmo. Montanha dos humildes. Você vai escrever? Vou. Deixa eu esperar o Arthur terminar de copiar. Terminei. Terminou? Então tá. Isabela terminou também? Isabela até saiu da cadeira, então. Vou escrever lá em cima. Terminou, Isabela? Ah, tá. Vou escrever lá em cima, ó. A 7. Ó, prof, terminei. Eu terminei tudo. Então, vou fazer o desenho? Ó, a tia escreveu essa aqui agora que eu vou fazer? A 7? Sim. Eu até fiz a 8. Montanha. Isabela, a 8 acho que é só pra explicar como é que vai desenhar. Ó, a 7 é montanha dos humildes. Vocês entenderam o que que é humildade? O que que é ser humilde? Pequeno? Sim. Você é miúdo. Fica com ciúmes. Hã? Fica com ciúmes. Não. Miúdo. Miúdo é ser miúdo? Não. É só que tem? É falar. Ele ser humilde é falar tudo que pensa? É ser humilde? É falar tudo que pensa, prof? Não, não é isso também. É ser humilde? É pequeno? Ô, prof. Não. Vamos ver quem sabe. Ainda não acertaram. Fala, Vicente Kett. Humilde é ser uma pessoa que não sabe de nada. Não, também não é isso. Eu sou, prof. Eu falo. Se é humilde é assim, ó. A sua borracha é velha. Quer que eu te emprestei a minha? Ela é mais nova. Hã? E aí? Humildes é uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Muito bem. Isso aí que o Miguel Rocha falou, ó. A minha borracha é velha. E a do Miguel Rocha é nova. Mas eu vou ficar triste porque a minha borracha é velha? Não, né? Porque ela paga também, né? É porque tem que gostar das coisas que a gente tem, não das coisas dos outros que tem. Isso mesmo. No caso ali da fadinha Suzana, ela sabia que ela só conseguia carregar aquela árvore pequena. Então, ela não ia querer tentar carregar uma árvore grande se ela sabia que não conseguia, né? E a fadinha só. Você pode colocar o teu quadro mais para o outro lado? Assim? É assim. Está muito bem. E também assim, ó. No caso, quando o prêmio do concurso era que a pessoa podia dar o seu nome, né? Para a montanha. Todas as outras fadinhas ficaram dizendo. Ah, vai ser a montanha da Hortência. Ah, vai ser a montanha da Dani. E o que a fadinha Suzana fez? Profe. O que a Suzana fez? Não falou nada. Não falou nada. O que a Suzana... Ah, ela não falou nada. E aí, como é que ela falou o teu nome? A montanha do Domingos. A montanha do Domingos. A montanha do Domingos. A montanha do Domingos. Ela nem quis... Ela nem quis... Ela nem quis falar o nome dela, viu? O prof. Fala, Miguel Rocha. Seu humilde é não se achar. Ah, isso mesmo também. Não se achar. Isso mesmo. Não se achar melhor que os outros. Não se achar melhor que os outros. O prof. Fala, Maria Luísa, queria falar. O prof. Eu que disse que... Que o humilde era ser simples. Ser simples, isso mesmo. Muito bem. Oi. Então... É... Esqueci o preço. Oi. Eu tenho uma pergunta de novo. A raiva é ser humilde. É uma pessoa que não quer ser exibida. Exatamente. Também. O prof. Tem que valorizar as coisas que tem. Não tem que... Isso. Tipo, não apostar das coisas que tem e pedir... Não sei porque é bonito a coisa do amigo para pedir emprestado. Exatamente, Kawhai. É valorizar também as coisas que a gente tem. Isso mesmo. E também não se comparar com os outros. É, não se comparar com os outros também. Isso mesmo. Fala, Vicente. Eu já terminei a folha, tá? Tá. Eu quero saber se todo mundo já copiou aqui do quadro. Posso largar o quadro? Sim. Quem é que vai ler a sete? Deixa eu ver... Kawhai, ler a sete. O que tem que fazer? O que tem que fazer na sete? Oito, na verdade, não. A oito. A oito. Oito, oito, desculpa. A oito. Deser. 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 Desenhar. Desenhar. Ah, a oita é do desenho, né? Desenhar. Uma... Montanha. Montanha. Estou. As fadas e as árvores. Muito bem. Então, vocês vão desenhar aí, tá? A montanha, as fadas e as árvores. Depois, amanhã... Só um pouquinho. Amanhã, vocês vão me mostrar, na aula de linguagem, esse desenho. E agora, só um pouquinho. Deixa eu dizer que tem uma tarefa. A tarefa é para terça-feira, está escrito aí no planejamento. É para terça-feira, no dia de ciências, tá? Essa tarefa é o seguinte. Nós vamos fazer um concurso. Nós, aqui na turma, vamos fazer um concurso. As fadinhas fizeram um concurso de árvores, que elas tinham que levar árvores. Nós vamos fazer um concurso de folhas. Vocês vão sair aí pela rua, com a mãe ou com o pai, e vão catar folhas de árvores. Tem que ser uma folha de cada árvore, né? Arrancar um monte de folha de cada árvore. É uma folha de cada árvore. Pode pegar a folhinha que está caída no chão. E aí, vocês vão tentar descobrir qual é o nome dessa árvore. Escreve ali, aí vocês vão colar essa folhinha. Pode fazer num cartaz, uma folha grande, colar todas as folhinhas. Ou pode fazer em forma de livrinho, tá? Aí pega uma folha de... Pega uma folha assim, deixa eu mostrar. Pega uma folha assim, ó. E pode fazer em... Dobra no meio. E pode fazer em forma de livrinho. Cola as folhinhas assim, ó. Cola aqui na frente, aí cola dentro as folhas. Cola aqui, pode colar aqui. E escreve o nome delas. Ô, Miguel Taline, eu estou explicando. Vai saber fazer? Vou. Ah, tá. Ou então pode pegar uma folha maior. Pode ser uma folha dessas ou uma maior que essas. E colar as folhinhas e os nomezinhos delas. Se não souber o nome, tudo bem, tá? Mas eu quero bastante folhas diferentes. Folhas de árvores. Tá bom? Esse vai ser o nosso concurso. Quero ver quem que vai conseguir mais folhas. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto. Aqui no prédio tem bastante árvore. Então, eu acho que eu vou conseguir bastante folhas. Muito bem. Ó, não é um monte de folha de cada árvore. Aqui tem bastante folhas. Aqui na frente tem algumas árvores e várias plantas. Muito bem. Pode sair para passear também. Essa tarefa é só para a próxima terça-feira. Então, tem hoje, tem amanhã, tem sexta, tem sábado, tem domingo. Tem meu desenho. Ó, Kawaii. Tem sábado, domingo que pode passear em algum lugar. Pegar algumas folhinhas também. Tá bom? Pronto. Vai ser? Aqui na frente de casa. Eu acabei o meu desenho. Tá bom, Kawaii? Pronto. Eu já falei que depois... Depois do vídeo eu falei que eu já acabei o desenho. Tá bom. Alguma dúvida sobre a tarefa? Não? Pronto. Não. Pode falar? Rapidinho, Maite, que já acabou nossa aula. É que aqui na frente de casa tem dois matos. Daí eu posso ir lá pegar com a minha mãe. Muito bem. Então tá. Quero ver quem é que vai ganhar esse concurso, hein? De mais folhas diferentes. Tá bom? Então, ó. Beijo para vocês. E até mais tarde. Até mais. Tchau! 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 Pode ficar, Karine. Pode ficar. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, Raíssa! A Raíssa vai falar uma coisa porque a mãe não vai ali. Tchau, Luísa. Tchau, não ganhada disso. Tchau, tchau! Raíssa e Vicente, Jabura e Miguel, é que a prof precisa conversar um pouquinho com a mãe da Luísa, tá bom? Assim... A mãe da Luísa... Como é que a gente... Tá dando tchau! Como é que sai, filho? Não vai não me falar. Tchau, Raíssa. Se ele quer falar com a mãe da Luísa, amanhã ela não vai vir porque ela vai no dentista, tá? Ah, tá bom, Raíssa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Vicente, Jabura. Tchau. Que linda, maninha do Miguel. Tchau, cara, tá dando tchau, ó. Tchau, linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 eu quero mostrar meu desenho. A prof precisa ver amanhã o desenho, ela vai falar com a mãe da Luísa. Mostra rapidinho, Miguel, mostra. Mostra rapidinho. Mas ela tá acabando, prof, que é mostrar, amanhã você mostra, filho, acaba. Ah, então tá. Tá pronto ainda, Miguel, daí amanhã tu mostra, tá? Não, vou desligar aqui. Tá bom. Luísa, você já pôs? F5. É a 8 também. Vê mais um. Oi. Difícil. Isso que nós ficamos até tarde hoje, né? Não, Karine, eu só quero te dizer que eu vou dispensar a Luísa do reforço, tá? Olha! É, porque eu vi que ela deu um bom avanço, assim, na leitura, na escrita também. E tô vendo que ela tá mais interessada, que ela tá mais ligada, se tem tarefa ou se não tem, na página do livro, na folha. Então, eu acho que, assim, agora vocês podem... Super paz entrar em ação. Agora não pode relaxar na questão da leitura. Acho que todo dia tem que ler um pouquinho, né? Pra ela só falta isso, só treino mesmo. Treino, né? Ela conseguiu ler agora uma frase inteirinha aqui pra mim. Ah, a 7. A 7, né? Então, ó, Luísa, viu? Então, é pra ti também, isso não é só pra mãe e pro pai. Todo dia tu tem que ler alguma coisinha. Pega um livro pra ler. Se não tem, aí vai lá na biblioteca da escola, pega e lê todo dia um pedacinho. Tá bom? Eu tenho bastante livrinho aqui pra ela ler. Ah, então tá. Então tá. E, bom, ela tá mais organizadinha mesmo. Porque era uma coisa, assim, meio... É. Nunca sabia quando tinha tarefa. Agora ela tá bem preocupada. Tem tarefa, prof? Tem tarefa? Aham. Então tá bom, tá, gente? Tá certo? Obrigada. Nada. Tchau, Lu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.